Olá pessoal, estou aqui hoje com o Lorenzi, a nossa grande referência em plantas, em conhecimento botânico no Brasil. E hoje temos o prazer de recebê-lo na Casa das Plantas e ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a trajetória dele, fazer um bate-papo bem legal. Então, Lorenzi, se apresenta para nós, né? Quem é a Rilorenzi? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, sempre é um prazer estar aqui, já estive outras vezes, aqui na Casa das Plantas, né? Esse lugar maravilhoso. Bom, gente, eu sou um modesto jardineiro, diríamos assim, uma pessoa que gosta, que faz aquilo que gosta realmente, com muita paixão, né? Estamos aí com mais de quase 50 anos de janela, aliás, comemoramos os 49 anos de formatura nesse fim de semana, né? E desde então, nós estamos dedicados às plantas. Bom, inicialmente, a gente, como de origem rural, né? Não tem outra inspiração a não ser trabalhar com as plantas. Isso aconteceu desde o início, né? Mesmo bem antes da nossa formatura como engenheiro agrônomo. E, evidentemente, nunca imaginei que pudesse fazer outra coisa a não ser trabalhar com plantas, né? Tudo lá começou, lá em Santa Catarina, na pequena cidade de Corupá, né? Onde eu nasci, onde me criei e onde permaneci até os 18 anos. E, em seguida, fui estudar, né? E já meio velho, né? Como se diz, né? E, assim que nós formamos a Federal do Paraná, aqui em Curitiba, fomos trabalhar na pesquisa agronômica. Eu trabalhei em todos os segmentos, né? Privado, na área pública, inicialmente, depois fui para o privado. Na área de produção, como pesquisador, consultor. Até 1994, quando eu decidi que eu deveria andar com as próprias pernas, né? Então, desde lá dos anos 1975, né? Nós íamos trabalhando, tentando produzir publicações com o objetivo básico e simples de popularizar o conhecimento das plantas. Esse sempre foi o meu moto em toda a minha vida, né? Sempre... Por que isso? Porque, no início, eu tive que trabalhar com controle de plantas daninhas. Tinha que conhecer as plantas daninhas, lá nos anos 73. E não conhecia nada, né? Não havia publicações, não havia nada. E, portanto, com a função de pesquisar na área de controle de plantas daninhas, eu tive que conhecer as plantas. Aí, neste momento, me deu um estalo. Eu falei, bom, já que eu vou ter que conhecer esse grupo de plantas, por que não começar a documentar, levantar informações, fotografias, para produzir uma publicação, para ajudar os que viessem depois de mim, né? Ou seja, por uma necessidade que você encontrou no teu dia a dia, você disse, vou ter que começar a trabalhar com isso. Daí surgiu o interesse. Exatamente. Eu tinha que... A missão que foi me dada é que eu teria que ser o cara de controle de plantas daninhas. Controle na agricultura, né? E para se controlar as plantas daninhas, tem que se conhecê-las, né? E aí foi quando eu esbarrei no problema, que ninguém sabia o nome das plantas, né? Não tinha um livro técnico que te ajudava. Não havia nada. Não havia nada. Eu me lembro que eu vi na mão de um técnico de uma empresa multinacional da Alemanha, eu vi um livro na mão dele, que me chamou a atenção, sobre plantas daninhas. Nunca tinha visto um livro sobre isso, né? Porque não havia, realmente. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é possível fazer um livro de plantas daninhas, né? Era em alemão ainda, né? E aí eu fui a campo, comecei... Primeira coisa, cumpri uma câmera fotográfica, né? E fui... Então toda vez... Mas como eu ia identificar? Eu ia coletar, fazia esse cata, que eu tinha esse preparo da escola, ia para São Paulo, ia para onde tinha botânico para tentar identificar as plantas. E já fotografava, né? No processo de coleta e tal. E com isso eu fui juntando informações, né? E aí em 1976 já lançamos o nosso primeiro livro, principais ervas daninhas do estado de Paraná. E hoje, pelo que nós estávamos falando, já são mais de 40 publicações? Exatamente. Se bem que o tempo passou bastante, faz bastante tempo, né? Quase 50 anos. Mas aí, lógico, eu fui me indicando inicialmente a parte de árvores, né? Porque eu tinha que trabalhar com arborização de plantio de árvores, de florestamento, etc. Depois fui para plantas ornamentais, que eu tinha que fazer jardins para os meus patrões, né? Para mim, que era uma cooperativa de usineiros. E aí com isso eu ia estudando, paralelamente ao aprendizado dessas áreas, eu ia estudando, catalogando informações. E com isso surgiram todos esses livros que estão vendo aí. Que tem alguns aqui, né? Que são a nossa base. Acho que esse é o grande legado que fica, né? A base para quem hoje quer aprender sobre plantas, trabalhar com paisagismo, desde a pessoa que gosta, que é curiosa, até o jardineiro, que quer ter mais formação e conhecimento, são esses livros, né? Que você tem um conhecimento técnico, com um certo aprofundamento, com informação concreta, não é só aquela informação do achismo, ouvir dizer que, né? Mas são informações científicas, né? É, exatamente. O objetivo era isso, era popularizar o conhecimento, mas também popularizar informações sobre essas plantas. Lógico, naquela época não havia tanta informação técnica sobre cultivo de determinadas espécies, mas enfim, o importante era identificar corretamente, né? E não só identificar, mas você vê pela literatura, pela grande maioria dos livros do Lorenzi, que você além de identificar a espécie, você tem também, é como saber as principais características, né? A origem. A usos de características. É, uso-se a sol, a sombra, meia sombra, tipo de clima, tipo de solo, úmido, enfim. Você consegue também entender de onde aquela planta veio e do que ela gosta. Do que ela gosta. Exatamente. Assim, consegue utilizar de forma correta. É, porque realmente não havia informações. E eu, sempre cultivando essas plantas, né? Eu fui observando e tentando aprender, né? Lógico que hoje o segmento de plantas e ornamentais cresceu tanto que a gente se perde, né? Já não cabe mais num livro, que já está com quase cerca de 3 quilos. Já não cabe mais, não tem mais. Hoje, eu estimo que o universo de plantas para uso paisagístico está em próximo de 5 mil espécies. 5 mil espécies que se utilizam hoje em paisagismo. Exatamente, a nível de Brasil, né? E todo dia aumenta, porque as pessoas trazem novos cultivares, os produtores criam novos cultivares, que são diferentes. E, enfim, chegou um ponto que já não dá mais para colocar em livros, né? Então, hoje, André, nós estamos partindo para um outro... Primeiro porque, realmente, o livro impresso perdeu muito espaço nessa era da internet, da comunicação virtual. E nós estamos, então, caminhando mais para esse lado, para o mundo virtual. Para os app's. É, aplicativos principalmente, mas recentemente agora, né? Inteligência artificial para ajudar as pessoas a identificar as plantas de uma forma simples. Sim. Como por imagens, por exemplo. Por foto. É, exatamente. Então, é isso que nós estamos trabalhando muito nessa viagem. Essa viagem, nós estamos aqui porque nós passamos 10 dias lá no sul, agora aqui, daqui... Justamente para isso, para aumentar o nosso acervo, que já era gigantesco, né? Porque, afinal, nós fotografamos desde 1976, 75, né? 74, na verdade. Quase 50 anos, praticamente. Só que o sistema requer muito mais imagens para um aprendizado adequado do algoritmo, né? Sim. Cada espécie precisa dezenas, eu diria até centenas de imagens para fazer um aprendizado perfeito, sem risco de erro, né? Que a grande dificuldade desses aplicativos que identificam plantas é ter certeza que identificou a planta correta. Corretamente. Aí, o problema é que já existem dois ou três aplicativos internacionais aí, que foram feitos lá fora, na Hemisfério Norte, e que as pessoas tentam utilizar aqui no Brasil, principalmente nas áreas tropicais, e não funciona, porque as plantas nossas não estão na base de dados. Não estão lá. E aí, a pessoa se frustra, né? Se frustra, porque não funciona. Então, nós estamos produzindo um aplicativo com a base de dados nossa, das nossas plantas. Que legal. Isso, lógico, pode demorar um pouquinho ainda, mas nós estamos trabalhando muito. Que legal. Como eu falei, a gente chega a fotografar num dia, duas mil fotografias num dia, né? Mas já trabalho, hein? É, muito. É organizar tudo isso. E não é um sistema colaborativo, como são os sistemas europeus. E esse é o grande problema, né? As pessoas mandam a sua contribuição, sem a certeza que está correta ou não, na esperança que alguém vai corrigir. Não, não tem ninguém que vai corrigir um volume desse tamanho de imagens. Sim, sim, verdade. Até porque poucas pessoas conhecem muitas plantas, né? Poucas pessoas. Então, nós estamos fazendo nós mesmos, corrigindo lá no ato, lá no campo. Se não sabe, dá um nome, assim, simbólico, ou então qualquer outro, para depois tentar identificar. Exatamente. E pôr corretamente no aplicativo. Corretamente, é. E falando em quantidade de espécies, você tem lá na sua casa, se é que posso chamar de casa, né? O Lourense é um privilegiado, também por Deus, eu vou dizer assim, por morar num jardim botânico. Dentro do jardim botânico. Dentro do jardim botânico. Tem uma das maiores coleções de plantas ornamentais do Brasil, lá. Da América Latina, é considerado, seis mil espécies. Puxa! É, realmente, eu passo o tempo lá, a primeira parte do processo foi lá dentro do plantar, porque tem tantas espécies que eu não consigo nem acompanhar e fotografar na hora certa, porque é muita espécie, né? Aí, nessa viagem ao sul, estou dando prioridade às espécies de clima temperado, né? Que é comum aqui no sul, né? De modo que a gente trabalha todos os dias. Que legal! Bom, pra quem não conhece, fica essa dica, né? Jardim Botânico Plantaram, fica em Nova Odessa, Estado de São Paulo, próximo, relativamente próximo de Campinas. Lá você também pode adquirir todo o acervo de livros que o Instituto Plantaram publica, né? Da autoria do Lorenz e de outros autores, e é uma visita fantástica, é um lugar lindo, tem um restaurante lá, hein? Olha, vale a pena, hein? Só pelo restaurante já vale a pena. E quem gosta de planta, então, é imperdível, é. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri